Olá meus irmãos, Deus os abençoe, para mim é um grande privilégio, uma grande honra quando cheguei essa hora para a nossa conversa e hoje eu quero continuar meditando um pouquinho mais na mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo, isso foi um tema muito importante pregado pelo profeta, quando ele estava buscando trazer à igreja a compreensão do que o Espírito estava fazendo nos dias do seu ministério sobre a terra, ouvindo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra, reconhecer, tem que ser inspirado pelo Espírito Santo, porque Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o pai o não trouxer, muitas pessoas tentaram personificar o verdadeiro cristianismo, pensando que eles tinham entendido a mensagem, que de fato a mensagem, que eles de fato tinham compreendido o que o Espírito estava tentando dizer através do ministério do Mombrando, eles personificaram e grande parte desses homens, hoje, eles nem mesmo creem na totalidade da mensagem, muitos já voltaram atrás, muitos outros estão voltando e muitos estão confusos a respeito da mensagem, porque na verdade a palavra de Deus não pode ser entendida pela mente humana, ela precisa ser inspirada pelo Espírito Santo. Veja, quando a palavra lhe é revelada, veja, quando Deus abre o nosso entendimento para compreender, veja, a verdade da palavra e quando isso é revelado, isso então se traduz em fé. Então, ouvindo, reconhecendo e agindo, porque eu não posso agir, não posso manifestar a palavra, sem que o meu coração tenha uma inteira certeza de fé. Nós temos uma experiência para ilustrar esse ponto no livro de Atos, quando alguns homens tentaram manufaturar o Espírito Santo, manufaturar o ministério de Paulo, eles viram Paulo operando, viram as maravilhas e eles acharam que tinham compreendido, pensaram que tinham entendido a mensagem, mas na verdade foram frustrados. O mesmo aconteceu com Moisés, quando Moisés foi rejeitado pelo seu próprio povo, ele fugiu, porque ele queria operar de forma intelectual. Veja, nós só podemos operar, segundo a Escritura, quando o Espírito Santo verificar em nossos corações a verdade da palavra, o que nós chamamos de inspiração. O Espírito inspira a nossa alma e aquela promessa então cai em nosso coração e através da fé aquela promessa pode ser manifestada. Então veja, Atos 19, verso 13, e alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram sete filhos de Seba, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o Espírito maligno disse, conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de dois, pode mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso, notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Somando a esta escritura, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Porém, a profecia nunca, o melhor, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos repetir, Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Veja, o Espírito Santo, quando abriu o entendimento de Pedro, depois que Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Então ele, inspirado pelo Espírito de Deus, falou a célebre frase, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o profeta prometido, tu és o Redentor, tu és o Salvador, tu és Emmanuel. Veja, ele foi inspirado, veja, o Espírito vem ao nosso coração. Aquela profecia salta, ela fica viva, então aquilo se traduz em fé, e através da fé aquilo é manifestado. Então, o profeta está pregando sobre isso, citando Moisés para o nosso exemplo, 168 da mensagem, ele diz assim, Moisés estava pastoreando ovelhas, se estabeleceu lá embaixo e esqueceu, ele perdeu o sentimento pelo povo. Ele sabia que suas intelectualidades tinham falhado, ele sabia que sua educação o tinha frustrado, e ele estava pastoreando ovelhas, por ele tinha ouvido. Veja, a fé vem pelo ouvir. Veja, abre aspas, tira os teus sapatos, Moisés, a terra em que tu estás é santa. Veja, ele deu ouvidos aquilo. O que era? A voz que o anjo falara era escriturística. É isso que você tem que atentar. Quando é o Espírito Santo? Sempre, todas as vezes, será uma voz escriturística. Aquela profecia, aquela promessa tem que estar na Bíblia. E quando está na Bíblia e é escriturística, veja, e chegou o tempo daquela promessa ser cumprida, o Espírito Santo toma esses homens santos e eles captam a profecia. Por inspiração, aquilo fica vivo, traduz-se em fé e aquilo é manifestado para a hora, para o dia, para a estação. Continuando, a voz que o anjo falara era escriturística. Ele prometeu a Abrão, seu pai, veja, abre aspas, eu visitarei o povo depois de ter ficado aqui embaixo por quatrocentos anos. E os tirarei fora com o braço poderoso. Ele reconheceu que aquela era a escritura de Deus sendo manifestada. Era essa escritura que a voz que saiu da Sarsanete estava transmitindo ao seu profeta. Tinha chegado o tempo da libertação, de acordo com a profecia que Abrão houvera profetizado no passado. Então diz o profeta, 169, deixe-me parar um minuto, deixe que isto penetre. Pode você ver a respeito do que estou falando hoje? A palavra de Deus está sendo manifestada bem diante de você e você não se apercebe nisto. Pense agora em Sodoma e Gomorra. Pense na promessa de Cristo para os últimos dias. Veja, esta promessa tem que ser inspirada para nós, para vermos o mesmo Deus que desceu em carne humana lá atrás quando Abrão estava se retrescando debaixo dos carvalhais de Mande. Era mais ou menos 11 horas da manhã. Veja, para você ver isso, para ver esse sinal da sua segunda vinda. Isso precisa ser inspirado para você. Muitas pessoas até hoje não conseguem olhar para isso e crer. A Virgenécia está atônita, ela tem dúvidas. Porque de acordo com a profecia em Mateus 25, Jesus diz para a Virgenécia, vocês não sabem o dia e a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar. Veja, o que estou tentando dizer, que isso não é uma coisa tão simples assim. Não está ao alcance de qualquer pessoa. Precisa ser inspirado pelo Espírito. A Escritura precisa ser aberta. Veja, o que aconteceu com os filhos de Sela? O diabo se apoderou deles, porque eles estavam imitando, personificando. Eles não tinham a revelação correta. Eles não tinham a luz da palavra. Eles estavam tentando imitar o mensageiro, imitar Paulo. E muita gente hoje está tentando imitar o profeta, mas não pode produzir nem um por cento daquilo que ele produziu, porque estão personificando. Seguindo então, Moisés a reconheceu, era escriturística e era uma promessa e ele ouviu. Ele reconheceu. A alma entrou nele, irmão. Então ele podia ir fazê-lo. Ele agiu. Ele podia descer e parar cada faraó. Ele podia chamar pragas quando ele quisesse. Ele podia abrir o mar vermelho, porque ele tinha ouvido, ele tinha reconhecido e estava agindo em lugar de Deus. Porque nós dizemos que Jesus está em carne humana quando uma profecia se cumpre. Porque no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então quando a palavra está materializada, é Deus agindo. É Deus manifestando sua palavra. Essa é a grandeza dessa mensagem. Veja, Deus a mim e a dito pra ele, eu serei Deus pra ti e tu sejas profeta para mim. disse ele, eu não posso fazê-lo. Então Deus disse, bem, então sejas tu Deus e que Arão seja teu profeta. Tu deves ir de qualquer maneira. Ele jamais disse, bem, talvez eu devo descer e arrumar as coisas. Poderia você imaginar Elisa, o monte de caramelo, disse, sabe esta terra é terrivelmente pecaminosa. Talvez eu devo sair e dizer a cabo que eu devo se envergonhar de si próprio. Talvez eu devo subir lá na montanha e me assentar e simplesmente jejuar tanto até que essas pessoas fiquem tão saturadas e cansadas de me verem lá em cima morrendo de fome. Não, não, não foi isso. Porém ele ouviu, ele reconheceu e ele agiu. Abre aspas, tenho ordenado aos corvos que te sustentem, suba lá junto ao rio querite. Veja, quando chegou a hora de um confronto entre Baal e Deus, ele disse, vão, peguem vossos sacrifícios. Façam a eles o que quiserem e invoquem o vosso Deus. Quando eles se cortavam e tinham uma porção de carne e saltavam de lá para cá e tinham uma porção de barulho, ele disse, grite um pouco mais alto. Talvez ele se tenha ido ou caçando em algum lugar ou dormindo. Bem, você sabe o que ele disse? Eu sou um crente em Jeová. Assim posso fazer isso de qualquer forma. Oh, não personifique isso. Não, não, não. Veja, não tente ser Elias até que Deus o chame para ser. Sim, senhor, eu sou servo de Jeová, disse ele. Havia 700 deles ali embaixo. Talvez, mas nenhum se atreveu a fazê-lo. Então, quando dividiu o bezerro e derramou água por cima, ele disse, senhor, tenho feito isso conforme teu comando. Vem, qualquer outra pessoa que o tivesse tentado, teria sido um fracasso total, mas ele estava inspirado. Veja, tem que ser inspirado para você. O Espírito Santo tem que trazê-lo e manifestá-lo a você. Esse é o problema hoje. Você não pode se levantar junto ao altar e dizer, vem, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, senhor, eu quero o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Não, não é assim. Não é repetindo aleluia, aleluia, até a língua dobrar e você pensar que está falando em línguas e receber o Espírito Santo. Não, não é assim. O Espírito Santo vem sobre os filhos e porque sois filhos. Deus enviou o Espírito do seu filho que clama Abba Pai. Veja, esta é a verdade. Tem que ser inspirado. Tem que vir por inspiração. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer esse Jesus. Espero que tenha ajudado. O exemplo dos filhos de Sérvia é bem claro. O exemplo de Moisés, no começo do seu ministério, também é bem claro. Mas quando ele ouviu a voz escriturística, de acordo com a palavra, ele foi inspirado. Ele pôde entrar no Egito e dizer, eu vou invadir o país. Essa que é a verdade. Deus te abençoe. Espero que tenha ajudado. Deixe aí o seu comentário. Sempre eu gosto de ler. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.